O que o Borges dos Reis colocou a questão do nosso edifício Divina, nosso magnífico vice-reitor, nós vemos há tempo brigando por isso, inclusive o Ricardo Mesquita tentou me ajudar, demos entrevista na frente do Divina, a imprensa esteve lá, mas o patrimônio histórico não autorizou que o Ninter fizesse a retirada do Petit Pavé e colocasse o Peivers intertravado, mesmo o Ninter pagando todas as despesas e todo o material. Então é uma briga que estamos ainda na continuidade para conseguirmos mudar aquilo. A respeito também eu queria aproveitar para comentar, a Priscila dos Reis ainda está aí, a sobrinha do Borges, a Thali, é uma notícia que eu acho importante, eles estão com um projeto de um edifício todo fundamentado, criado nos padrões do desenho universal. Não é isso? Falei corretamente? Não é todo o edifício. Passe para ela, por favor. Boa noite. Na verdade, só corrigindo, não é todo o edifício. Nós estamos projetando... São dois blocos em um terreno e em uma coluna, uma plumada inteira, vai ser um apartamento adaptado à portinha de necessidade. Na verdade, o Henrique Borges dos Reis, o proprietário, ele teve a ideia porque eu vi uma palestra que normalmente os primeiros andares são sempre os especificados para os idosos, esse tipo de situação. Então, ele quis estabelecer uma plumada inteira até a cobertura, para que seja a escolha do proprietário. Parabéns pela iniciativa, de muito valor. Eu quero chamar agora, para falar sobre a sustentabilidade e a terceiridade, o psicólogo, o consultor, meu colega de turma de psicologia, o estimado Juvenal Correia Filho. Obrigado, meu marido. Boa noite a todas, todos. É uma satisfação enorme estar aqui, principalmente encontrando amigos de longa caminhada e de diversas batalhas. Mas a guerra venceremos. Chegamos lá. O segredo de ser jovem, mesmo quando os anos passam, deixando marcas no corpo, é ter uma causa a que dedicar a vida. D. Helder Câmara. Essa frase do D. Helder Câmara me comoveu ao ver as pessoas que aqui estão. Pessoas como a Leomar, Mesquita, o João, Reis, Bernardo, enfim, tantas pessoas que estão aqui por isso que falou D. Helder Câmara. Uma causa. E só não tem mais pessoas aqui, talvez por falta de tempo, externalizar que esta causa é a causa de todos. A causa do idoso é a causa de todos. é o nosso caminho natural. Ok? Fim. Tchau, 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 Tchau O segredo da vida Assim Assim começamos a nascer Esse vídeo vem trazendo Desde a fecundação do óvulo Com o espermatozoide O nascimento, o embrião Da criança Do vento e da mãe Ele vai crescendo Vivendo naquele mundo inteiro Sem saber exatamente O que terá pela frente Após o nascimento Aquele dia que terá alzado a sua voz Para o seu caminho Conhecer seus pais E receber Muito cuidado E assim Ele vai dando os sinais Para o seu nascimento Desfugando o seu dedo E treinando Como vai se alimentar Começa a faltar espaço Dentro desse útero Porque está crescendo Fica totalmente Fica totalmente Dourado Até o momento Que começa a coroar O seu nascimento Saindo Saindo do corpo da mãe E vindo para esse mundo Que nós Hoje vivemos Acolhida Essa criança Alcool O seio De sua mãe Com todo carinho Lágrimas Esperança Expectativa E esperamos Que os anjos Realmente o guiem Por essa vida Nós não nascemos prontos Apesar de tudo aquilo Que a gente viu Do nascimento A gente não nasce pronto E será que estaremos pronto Quando? Essa é a pergunta Que realmente Sempre vai ficar conosco Mas o que nós buscamos Realmente O que nós mais buscamos Em qualquer época da vida Com qualquer idade É o que vemos agora Várias crianças No pensário E uma delas Está Não só com uma pulseira Mas com uma pulseira Apertando suas duas mãos Simbolizando Que o que a gente Busca na vida É Ser igual Igualdade E eu sempre falo Nas empresas Que eu passo Que quando você Vai procurar um emprego A primeira coisa No teu primeiro emprego Que você pensa Eu quero ser tratado Com igualdade Entre todos Para eu conquistar Aquela vaga E eu digo E eu digo também Nas empresas Que a pessoa Com deficiência As pessoas Que compõem Toda essa diversidade Composta de várias minorias O que eles mais querem É Igualdade Ser tratado Com igualdade Só que nós temos isso Que o nosso Einstein Falou Que nenhum problema Pode ser resolvido Pelo mesmo estado De consciência Que ele criou Então Só existe uma maneira De mudarmos Realmente O que está Estabelecido É fazermos Muitas mudanças E aí entra o termo Sustentabilidade Que é um olhar Diferente Para o mundo Para o planeta Que nós vivemos Terra Nosso lar O meio ambiente global Com seus recursos finitos É uma preocupação comum De todas as pessoas A proteção da vitalidade Diversidade E beleza da terra É um dever sagrado E quando fala ali De diversidade E vitalidade Fala de nós E de todos os seres Vivos do planeta Isto faz parte Da carta da terra Que tem um brasileiro Chamado Leonardo Poff Que podemos dizer Que sabe cuidar da terra Sabe cuidar das pessoas E eu trago Uma coisa muito Não a ver Com o que nós estamos falando aqui Que é o conceito De sustentabilidade De desenvolvimento sustentável Baseado nesse triângulo Onde a construção de valor Ela só acontece Se for atendido sempre Ao mesmo tempo De uma forma harmônica A dimensão social Ambiental E econômica Isso para as empresas E todas as organizações Este princípio Da sustentabilidade Foi trazido lá Pela comissão de Brutland Que era direcionada Naquela época Em 72 Se eu não me lembro Se não me engano Por uma mulher Também E começam a aparecer Essas figuras Importantes Na condução Do nosso planeta A terra Do nosso planeta Mãe E sempre mulheres Trazendo Essa possibilidade Ontem E aí já começa Uma mudança Vocês vão ver Que esse ontem Não é tão ontem Para se avaliar Uma organização Uma empresa Nós tínhamos A avaliação Foi uma medida antiga Que é o resultado simples Onde a prosperidade Financeira Era o único ponto Parece que isso é ontem Ou ainda nós temos N N Empresas Que só cuidam Da prosperidade financeira E por isso Elas não tem longevidade Por isso Elas não tem sustentabilidade Hoje A avaliação é feita Por prosperidade financeira Sim Precisa ter lucro Empresas existem Para ter lucro Mas ela fala também De qualidade ambiental E equidade social É uma medição De um resultado triplo E quando ela tem Esse resultado triplo Justamente Onde falamos De equidade social Entra o nosso tema De hoje também Então vocês vejam Que na concepção Das organizações Das empresas Do mundo econômico Não tinha Espaço Para nós Apenas tinha espaço Para a prosperidade financeira O novo olhar A nova mudança Quando falamos De sustentabilidade É justamente isso Incorporar Na avaliação Na medição Em todos Os seus pontos A questão Da qualidade ambiental E da equidade social Poder dizer Ah Joana Você é bobo Isso não acontece Tem que cuidar Só do dinheiro Pois é o que nós Estamos vendo Um banco Como o Lemon Brothers Centenário Quebrou por quê? Por falta de ética E transparência E quantos Já quebraram no Brasil? E quantas empresas Estão quebrando no Brasil Por falta de ética E transparência? Por quê? Se não cuida Da qualidade ambiental Vai ter um passivo Ambiental enorme Vai todo o dinheiro Então tem que cuidar Tem que cuidar Não, mas as pessoas Não tem problema É só ver Assédio moral Quanto é que está custando Assédio moral hoje? Está quebrando empresa Algumas fecham Com uma ação Tá? Então Esse olhar Tá? E quem quiser se aprofundar Leia o O O Canibais Com garfo e faca Do John Elton Que é um dos pais Da sustentabilidade Para se aprofundar Um pouco mais Nesse tempo Que nós não temos Esse tempo hoje Trago também para vocês Um pouco sobre O ponto doce Da sustentabilidade Que você fala Não, mas isso não está existindo No mundo Tá O ponto doce Da sustentabilidade É aquele ponto Onde há uma convergência Há uma sobreposição Entre Dois Duas Vontades Duas Intensões Interesse da empresa E o interesse dos stakeholders Stakeholder É um termo Que está sendo bastante usado Que são as partes interessadas Todo mundo tem partes interessadas São todas aquelas pessoas Que influem na sua vida De alguma maneira E que você Influi na vida delas De alguma maneira Para a empresa No mesmo formato Do mesmo jeito Que a empresa Influi Influencia Na vida do seu entorno E de várias pessoas Várias instituições Essas instituições E essas organizações Também Influenciam Na vida Dessa empresa Então quando Esse interesse da empresa Se cruza Se sobrepõe Com os interesses Stakeholder Você começa a criar O ponto doce Da sustentabilidade Criando o que? Novos produtos E serviços Novos processos Novos mercados Novos modelos De negócio São novos métodos De gestão E divulgação De informações O que isso tem a ver Com o nosso tema? Nós estamos falando De mudar a calçada? Então precisa Um novo produto Inventou um novo produto Por quê? Para juntar O interesse da empresa Com o interesse Das partes interessadas Isso é sustentabilidade É um produto Vindo da sustentabilidade Quando o Mesquita Sai fazendo palestra Brasil afora E dizendo Que tem que mudar isso Que tem que mudar aquilo Ele está propondo Novos processos Novos mercados Isso é sustentabilidade Quando um grupo educacional Como a Uninter Pega E há oito anos Vem construindo Essa caminhada Da inclusão De uma forma Tão cuidadosa Tão amorosa E tão profissional Está fazendo o que? Gerando sustentabilidade Quantos auditórios Vocês encontram Nas faculdades De Curitiba Que tem uma rampa De acesso? Quantos? Conta na mão Mas isso não acontece Nenhuma empresa Está fazendo Então vou falar Da Pepsi Todo mundo conhece A Pepsi É a Pepsi É a segunda É a segunda Depois da Coca Sempre Graças a sustentabilidade Ela passou a Coca Em 2004 Por que? Lá em 96 97 Eles fizeram Planejamento de estratégia E começaram a identificar A necessidade De buscar A sustentabilidade E começaram a entender isso Então eles pensaram Focando em produtos Vou aumentar a participação No mercado De que forma? Cuidando da saúde pública Deve-se Cuidando da saúde pública Sim Adquiriram Aquaca Aveia aquaca É saudável? Tropicana Bebidas Saudáveis Sem gás Sucos E Além do mais Os biscoitos Os salgadinhos Eles passaram a fazer salgadinhos Assados Não mais fritos Cuidando o que? Da saúde pública Começaram a gerar o que? Sustentabilidade Pode seguir? Mas eles cuidaram também Da gestão ambiental Dos processos ambientais Como? Para reduzir custos Eles vão ter lucro Não sei não Como é que vão manter Os empregos Os impostos Como? Conservando recursos naturais Começaram Nos processos Menor consumo de água Maior eficiência energética Menor consumo de embalagem Critérios ambientais Para toda a empresa E assistência técnica centralizada Então, isso começou Não é resultado? Começou Isso é sustentabilidade Pode voltar? Tanto é Que em 2004 Por essas ações Que eles começaram A colocar Eles tiveram Uma valorização De 13% As suas ações Sobre a ação Da Coca-Cola A Coca-Cola ficou louca Ela nunca tinha sido Segundo Deixa eu ver Não, mas Tem uma prova De que ela A Coca-Cola Ficou chateada? Tem O que foi que aconteceu Aqui a partir de 2006? O que a Coca-Cola Fez aqui em Curitiba? Comprou Marte e Leão Construiu Na fazenda Rio Grande Uma fábrica Com Teto De grama Por quê? Porque entenderam também Que tinham que fazer Sustentabilidade A GE Direcionou também Para o seu ponto doce Passou a construir o quê? Turbinas Para Aviões Movidos a Combustível Alternativo Investiu Em energia Eólica E assim Ela está Vem fazendo Com a Econimagination Que é o Programa deles Então Várias Empresas Estão Por esse Caminho Ok? E Nesse Caminho Da Sustentabilidade Uma das coisas Que a gente vem falando Muito Nas empresas É sobre a questão Da inclusão Da diversidade E a diversidade Em toda a sua amplitude Que fala de todas as minorias Fala da pessoa Com deficiência Ela fala do índio Ela fala Da pessoa Com mais de 45 anos Ela fala Da Mulher Negra Ela fala Enfim De todas as grandes minorias Que estão Sendo De alguma forma Colocadas à margem Ou sofrendo Por isso E começou Você a pensar O que? Cada vez mais A trazer Essas minorias E integrá-las Dentro da empresa Para isso Para integrar a pessoa Surta Por exemplo Precisou Aparecer o que? Os Intérpretes Libras Que é mais É mais um É mais um idioma Que nós temos aí Mais uma linguagem Que está se tornando Obrigatória Pelo menos Falar oi Você tem que dizer Porque você Tem hoje 24 milhões e meio Que é um número Que fala-se Mas a gente sabe Que não é real No Brasil De pessoas com deficiência Tudo isso Tudo isso E talvez mais Só que essas pessoas Uma boa parte De elas hoje Já são Já tem autonomia E estão no mercado De trabalho E eles têm a condição De entrar na loja Que nós entramos E escolher o que eles querem E comprar o que eles querem E não ter mais Que receber A cesta pronta A roupa Que ele não escolheu O sapato Que ele nunca pensou Por quê? Porque ele está sendo incluído Verdadeiramente Na empresa Então muitas empresas Estão investindo Muito nisso E cada vez mais Dando espaço Para que eles Sejam incluídos E cresçam Dentro da empresa Não fiquem apenas lá Como muitas empresas Ainda fazem Colocam o quê? Na portaria No fundo do almoxarifado Então nós temos empresas Com diretores Com gestores De todos os níveis Cuidando E transitando Dentro dessas organizações Mas Esse tratamento Igualitário Ele exige Uma série Que tem Às vezes Adequações E essa é uma Uma fala Que a gente ouve Muito Em muitas empresas Não, mas vai ter Que investir Eu falo Você não precisa investir Nada Você faz o que Você faz hoje Aí Sempre tem um Que usa óculos Na empresa Um da diretoria Não traz esse seu óculos Leia aqui pra mim agora Não, eu vou me dar óculos Você precisa de ferramenta? O surdo também precisa O cego também precisa O idoso também precisa A única coisa É você colocar A ferramenta adequada Pra pessoa Com deficiência Pra que ela possa Resolver E fazer Aquilo que vocês fazem Teve uma rede De farmácias Em Curitiba Que a gente entendeu Numa consultoria Que eles queriam fazer Inclusão Não sabia Quando começar Eu falei Vamos começar Com uma pessoa cega Tá louco Uma farmácia Eu falei É? Na farmácia Não Me dá Um mês Me deu um mês Pegamos Tinha já um candidato Pra selecionar Coloquei ele No serviço De atendimento Telefônico Da farmácia 25 dias Eu chamei O presidente Da rede Ele disse assim Pega esse telefone Aqui E faça o pedido Que você quiser Se você aprovar O atendimento Você contrata Senão Nós vamos embora O cara Fiz três explicações E não conseguia De aprovar O atendente Conclusão Ficou trabalhando A pessoa cega No atendimento Então muita gente Foi atendida Entregando remédio Selecionando remédio Pra vocês Outra vez Uma pessoa cega E nem sabia Que essa pessoa Era cega Assim os bancos Estão fazendo E muitas outras empresas Então essa inclusão Vem acontecendo Com bastante Naturalidade Espero Esperamos Que aconteça Alguma coisa Talvez a gente Vai chegar Num ponto Desse É um filme Que fala de um É um cruzamento De carros Tá? E tem um grupo De pessoas idosas E com deficiência Atravessando a rua Com andador Com andador Uma senhora Com andador Aí um com Cadeira de rodas Atrás Aí vem outra Com andador Na velocidade Infeliz É possível Eles estão indo Tomar um café Chegaram lá A placa está Fechada A panificadora Ah Então pra eles Resolvem voltar Só que a metade Não atravessou a rua E eles fazem a volta E começam a voltar E aumentando A quantidade de carros Parados Esperando Tá? E não tem O que fazer Mas tudo Eles estão quase Terminando de voltar Já chega Eu voltei Podem vir Aí eles começam Ficam felizes Fazem a volta E começam outra vez A atravessar A pessoa na rua Tem gente mandando Eles acelerar Aí vão mandar Porque tá no meio Uma senhora idosa E o dinheiro Aí ela derruba Todas as moedas No meio da rua Aí vai só Ser reúdo Pra juntar As moedas Do chão Na verdade Foi uma montagem Que vocês fizeram Mas muito bem Comorada E talvez A gente chegue Um momento Há uma situação Dessa E tem que conviver Ok? Mas Também tem Essas situações A gente trabalha Muito Onde é um dos nossos clientes A gente fez um trabalho Lá sobre PPA Que é Preparação Para a aposentadoria O futuro O futuro começa a achar Eles achavam Que ia dar certo Mas No final Eles colocaram O que puderam Nestes dois carros E estão indo Para a teia No Colorado Para a sua nova casa Vamos entrando Olá No quarto da bagunça Da filha deles Esse é o lar doce Nós vamos organizar tudo É Nós vamos O que faremos Com o computador Ele fica Ele fica ali mesmo Então é aqui Que o Werder falou Para a gente colocar Os nossos delícios Agora entendi O que ele quis dizer É Não era para acabar Para sim Para Larry e Donald Os dois tinham Bons empregos Ela escrevia Para um jornal E ele O operador De máquinas Que sindicalizaram Criaram seis filhos Que foram A boas escolas Como a Universidade de Chicago Mas Larry Teve um ataque cardíaco E depois outro E mais outro E então Dona Teve Encançado Mesmo tendo Um plano De saúde As taxas E cobranças Extras Logo foram Somando A ponto De não poderem Mais manter A casa deles Se alguém Tivesse me dito Que isso Aconteceria Conosco Por causa De um tratamento De saúde Eu não Acreditaria Não nos Estados Unidos Como deixa acontecer Isso com as pessoas Meu Deus Nós vamos desistir? Não É difícil Eles faliram Então foram morar Com a filha Vamos resolver tudo Esvaziamos os armários Para vocês terem espaço Pode colocar ali Até o filho deles Derni Veio do outro lado Da cidade Para dar a eles As coisas O que a gente faz Com gente como vocês Eu não sei É uma boa pergunta Sabe Eu tenho que pagar Pestações de nove mil dólares Que eu entendo perfeitamente Faz parte do plano de saúde E quantas pessoas Como o Cat e eu Que temos que viajar Com vocês E mudar suas coisas A cada cinco anos A cada dois anos Todo ano Porque vocês não tem dinheiro Para ficar ao destino É o que Russell Vim me dizendo Não é o que queríamos Para a nossa vida E estamos fazendo O possível Para mudar Não sabe Como é duro Se sentir Com cinquenta e poucos anos E ter que pedir Para meu filho De vinte e poucos anos Para ajudar Tá Mas vai ser difícil Por quatro Cinco Seis Sete Mesas Vai ser bem difícil Sabe Eu estou tendo a impressão Muito forte De que a gente carrega problemas Onde quer que a gente parque Olha Tem que ser Para que Mas eu não sei O que fazer A respeito São fatos Que acontecem E a gente pensa Que está acontecendo Nos Estados Unidos Há duas décadas Atrás Como é que está No Brasil Como é que está Na nossa cidade A importância A importância da liderança Na inclusão Do idoso Potencializa Resultados Então As lideranças Nas empresas Nas organizações Elas precisam Indicar para onde ir Mas é importante Que se queira ir junto Não adianta a empresa Querer fazer inclusão Se ela não está Efetivamente preparada Para incluir Para dar espaço Que quem entre lá Queira sonhar E possa sonhar E talvez lutar E conseguir chegar A ser o presidente Da organização Isso é verdadeiramente Inclusão Ter comunicação Inclusiva Ter equipamentos Necessários Serramentas necessárias Para inclusão Dessa forma A gente consegue Efetivamente Avançar O entendimento Das certidades gerais Da pessoa da terceira idade Também Faz com que Se busque Novos Novos Mecanismos De entendimento Para facilitar Também Esse processo Tem até uma frase ali Não travo o passo Nem economizo Meus serviços A vida É feita Para gastar A vida E o quanto Nós gastamos Nossa vida O quanto Nós estamos Conseguindo Gastar Nossa vida Pode passar 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 Pode ver E com esse filme Eu procuro Encerrar Essa nossa conversa Rápida Infelizmente Existe um velho Existe um velho ditado Que era o tempo Dos agai Diz que o pai Cuida de dez filhos Mas dez filhos Não cuida de um pai Sentindo o peso Dos anos Sem poder Para trabalhar O velho Viu um estradeiro Com seu filho Foi morar O rapaz Era casado E a mulher Deu de implicar Você manda o velho Embora Se não quiser Que eu vá E o rapaz Coração Pua Com seu velho Fui falar Para o senhor Se mudar Meu pai Eu ouvi lhe pedir Hoje aqui Da minha casa O senhor Vai ter que sair Leve este couro De boi Que eu acabei De curtir Para lhe servir De coberta Aonde se envolvou Do menino Pobre velho Calado Pegou o couro E saiu Seu neto De oito anos E aquela cena Assistiu Correu atrás Do avô Seu palitoce Sacudiu Mentale Daquele couro Chorando Ele pediu O velhinho Comovido Para não ver O neto chorando Partiu O couro O meio E para o netinho Foi dando O menino Chegou em casa Seu pai Foi lhe perguntando A que você Quer este couro De seu avô E a levanta Disse o menino Ao pai Um dia Eu vou me casar A senhora Vai ficar velha E comigo Vai morar Pode ser Que aconteça E nós Vamos se combinar E essa metade Do couro Vou dar Para o senhor Debrar Obrigado Parabéns 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 De cegos Para fazer Os seus comentários A respeito Da velhice E do Envenecimento E da cegueira Obrigado Que a fazenda